Fala aí galera, estamos aqui no campo anexo, aqui ao estádio, você pode ver ali ao fundo, o estádio King Abdullah, o estádio Joaê do Rei, onde o Fluminense está realizando aqui nesta sexta-feira o seu segundo treino em Jeddah, na preparação para a grande estreia no Mundial de Clubs na próxima segunda-feira, contra a Wally e ao Itihad, o confronto vai ser definido hoje, o vencedor vai encarar o Fluminense na próxima segunda-feira, também aqui no estádio King Abdullah. Essa atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz, aqui atrás, vocês podem observar, já começou, é um treino técnico, está sendo comandado ali agora pelo Eduardo Barros, está passando as orientações, a gente vai ter poucos minutos aqui para acompanhar essa atividade, depois vou deixar aqui mais algumas imagens para vocês, acompanhar um pouco os bastidores, enfim, sentir aqui o ambiente nessa preparação do Fluminense para essa estreia no Mundial de Clubs. Ainda é cedo para a gente falar sobre o time que vai entrar em campo, mas a gente imagina que vai ser algo muito próximo ao que foi diante do Boca Juniors na final da Libertadores, não estou imaginando algo muito diferente, é o segundo treino aqui hoje, portanto, é o treino que imaginamos o Diniz vai cobrar mais, vai impor um pouco mais de intensidade para que ele possa acertar esses últimos detalhes antes dessa estreia. Inclusive o técnico Fernando Diniz nem voltará para o hotel depois aqui da atividade, ele vai direto para o estádio, que é aqui ao lado, dá para ir até caminhando, a gente foi hoje fazer o credenciamento, a gente gastou cinco minutos andando até aqui, é bem pertinho, ele já vai para o estádio direto para assistir junto aos analistas do Fluminense e aos demais membros da comissão técnica para assistir esse jogo entre o Alt-Radio e o Al-Ali. E agora, até a próxima segunda-feira, os jogadores vão receber mais vídeos, vão ter mais elementos para estudar um pouco melhor esses adversários, adversários que são adversários muito diferentes do que naturalmente os clubes brasileiros estão acostumados a enfrentar. Vou falar para vocês se está um calor muito forte aqui durante o dia, à noite não, vai caindo à noite como agora já o final de tarde a temperatura vai caindo, então os jogos serão à noite aqui, digo, provavelmente teremos aí mais ou menos 20 graus de temperatura, 18 graus, ontem quando eu cheguei estava mais ou menos uns 17 graus, então acho que vai ser um clima agradável durante os jogos, só de dia mesmo que esquenta bastante, a gente está se aproximando do inverno aqui na região, então a tendência é aos poucos a temperatura, a tendência é que ela vá ficando mais amena. Enfim, eu vou deixar vocês com mais algumas imagens aqui no treino e depois entrevistas com Martinelli e John Ares, eles falaram com a gente aqui numa zona mista antes do início da atividade, então vou deixar vocês aqui com as imagens, com entrevistas e depois a gente volta com um pouquinho mais aqui do treino do Fluor. E aí 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 Aí nós temos dentro avante, meio, segundo palco. Ó, como é que é? Trouxe, trouxe, trouxe. Tá beleza? Tô aqui, dois lados. Preparado. 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 A menina jogando e a gringa primeiro. Pra cortar o Roque aqui. Forçou o Roque. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. É a pressão da saída de bola? Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. 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 A nossa expectativa está lá em cima, a confiança de todos os nossos jogadores. Então a gente sabe que vai ter um grande duelo na semifinal, independente de quem passar. Então a gente tem que ficar hoje lá depois de noite, assistir o jogo deles também, para dar uma olhada. Mas independente de quem vir, a gente tem que estar com muita confiança para fazer uma grande semifinal, que vai ser muito difícil. E vai torcer para quem hoje? Não, não tem torcida não. Vamos ver o adversário que vai vir e se preparar bem. Perguntar um pouco, independentemente do adversário, são duas equipes que vão chegar em meio de temporada. E para vocês, um final de uma temporada com 70 jogos. Como esse aspecto também vocês têm trabalhado entre vocês? A gente sabe que é meio de temporada para eles e final para a gente, mas eu acho que a gente teve esse período logo depois que encerrou o Brasileiro. Teve um período bom ali, que a gente conseguiu dar uma recarregada nas energias. Mas a gente chega bem, a gente chega confiante para fazer um grande duelo na semifinal. Martínez, alguns anos atrás era quase garantido que o campeão da Libertadores chegava na final. Hoje em dia, essa inversão de força, os times estão muito mais equilibrados. É uma pressão maior vendo os resultados que aconteceram nos últimos anos na semifinal com brasileiros, inclusive? Acho que pressão não, mas a gente sabe que a cada ano que passa o nível está aumentando, está ficando mais difícil. Mas a gente sabe que também tem uma grande equipe, que vai ser um grande duelo. Então acho que a semifinal está cada vez mais difícil, então a gente tem que ter total atenção nos jogos. Eu acho que gera uma expectativa diferente de vocês, o fato de, por exemplo, se for o Althar, o adversário, vai ter Benzema pela frente, vai ter Kanté, jogadores muito conhecidos no cenário do futebol europeu. Depois de chegar uma final, os caras lá do sítio. Isso é óbvio que vocês vão entrar para jogar, para vencer como sempre, mas também é algo que gera uma resenha dentro do elenco da oportunidade de enfrentar esses caras? Sim, acho que são um cara de altos níveis, que jogou na Europa há muito tempo. Então, todo mundo ali às vezes comenta, jogar contra o Benzema, Fabinho, Kanté, são excelentes jogadores. E a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil a gente enfrentar eles, como o Auali também, que é um time que sempre está no Mundial. Então, vai ser um jogo muito difícil. Algum amigo pediu camisa? Se estiver com o Benzema, arruma a camisa dele lá para mim. Não, não, não pediram ainda não. E o Diniz vem batendo muito nessa tecla de, é algo que ele sempre fala, porque todo mundo fica muito curioso do seguinte. Tipo, ah, pô, vai enfrentar o City, vai enfrentar o Alt-Radio, vai enfrentar um time que tem jogadores muito qualificados tecnicamente. E o Fluminense vai continuar jogando dessa forma, vai tentar dominar o jogo, vai tentar ter mais posse, jogar como sempre joga. É algo que o Diniz vem batendo muito nessa tecla de fazer o que o time sabe fazer, do que está acostumado a fazer, do que treina todos os dias. Eu acho que sim, cara. Eu acho que é aquilo que a gente tem confiança, é o que a gente fez a temporada toda. Então, acho que se a gente for mudar o nosso estilo de jogo, acho que a gente vai ter mais ainda, acho que prejuízo. Então, a gente está focado naquilo que a gente fez a temporada toda. O Diniz também está batendo na tecla com a gente. Então, eles podem esperar um Fluminense da temporada. Marcelo, os adversários que o Fluminense tem aqui, Manchester City, Al Etihara, Al Arly, qual é o diferencial que o Fluminense tem e que esses caras não têm? Cara, assim, eu acho que uma família que a gente criou aqui, acho que o Diniz está aqui há quase dois anos já. Então, acho que o entrosamento, todos os treinos, eu acho que todo mundo já sabe como que o Diniz gosta que a gente jogue. Então, acho que esse entrosamento, essa família e essa confiança que a gente tem depois da Libertadores, eu acho que esse é o nosso diferencial nesse momento. Eu fiz uma pergunta depois da final, foi depois de onde está a final, não lembro agora. Talvez tenha sido o Porto Alegre depois da semifinal. Se você imaginava, você é um moleque de xerém, imaginava disputar a chance de disputar uma final com o clube que te formou, com a torcida que passou a te acompanhar, a te apoiar. E agora você está no Mundial de Clubes. Você pensava nisso há pouquíssimo tempo atrás que poderia ter essa oportunidade agora? Não, cara, não pensava, não passava na minha cabeça nesse momento. Mas estou muito feliz junto com todo o grupo. A gente realmente está vivendo um sonho, cara. Desfrutando todos os dias dessa oportunidade, né? Que a gente sabe que é muito difícil disputar um Mundial de Clubes. Então, acho que todo jogador está vivendo intensamente isso aqui para trazer alegria para a nossa torcida. Mas vocês vieram para desfrutar ou para ganhar, Martinelli? É para ganhar. É para ganhar. É para ganhar o momento, mas para ganhar o Mundial. Para fazer história. É isso daí. O Martinelli. Aline perguntou. Deixa eu fazer uma aqui. Martinelli, aqui. Esse primeiro jogo, ele tem um nervosismo diferente? Ele é diferente? Porque a maioria das pessoas já cogita que o Fluminense vai estar na final. E a gente ouve muito isso de torcedor e também de jogador, de alguma forma. Você acha que existe um nervosismo diferente nesse sentido, assim? De entender que a expectativa é desse tamanho? E esse talvez seja o primeiro jogo mais difícil dos últimos anos pelo time que tem pela frente? Não, a gente... Todo mundo fala isso, né? Mas aqui internamente a gente sabe que vai ter um jogo muito difícil. Independente de quem vir, acho que vai ser uma equipe muito difícil. E a gente estreando no Mundial também. Tem jogadores experientes que estão conversando com a gente mais novos, né? Passando mais tranquilidade, como que vai ser. Porque muda muito, mas a gente está confiante para que possa chegar na final. Bom, nós sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil. Além de qualquer um dos times que possam avançar hoje. Sabemos que estamos diante de um torneio que é bastante difícil. Que é um torneio que precisa encarar com muito respeito. Sabemos que hoje, como você falou, hoje se vai definir a vaga com o time que nós vamos enfrentar na semifinal. Mas nós estamos focando muito no nosso trabalho, em chegar da melhor forma esse dia da semifinal. Porque sabemos que precisamos da nossa melhor versão, da nossa melhor fluminense para encarar esse jogo e fazer um bom jogo. Arias, alguns anos atrás o campeão da Libertadores era quase garantido na final do Mundial, né? Alguns anos isso mudou, né? Nos últimos anos, inclusive, alguns brasileiros perderam nas semifinais com times africanos, asiáticos, que estão mais equilibrados, estão mais fortes. Isso, de alguma forma, gera mais atenção para vocês? Vocês, obviamente, devem ter acompanhado os resultados dos últimos anos. Bom, eu acho que o futebol inteiro, a dia de hoje, está mais equilibrado. A dia de hoje é difícil você cavar quem que vai ganhar uma partida. Então, como falei agora, nós estamos focando bastante em fazer uma boa preparação para chegar da nossa melhor versão no dia da semifinal. Sabemos que é um torneio que exige, como falei, ir passo a passo, com os pecinhos no chão. Porque sabemos que é um torneio onde estamos enfrentando os melhores times do mundo, campeões de cada continente. Então, sabemos que vai ser um primeiro jogo bastante difícil e que precisamos chegar à nossa melhor versão. Agora, você acha que o grande diferencial, talvez, desse Fluminense para as outras equipes, não todas, mas algumas, por exemplo, o Odirad, o Marcelo Gadiardo assumiu o comando agora, tem pouquíssimos jogos. Então, é um time que ainda, certamente, não está no seu melhor nível de entrosamento, no seu melhor nível coletivo. Você acha que essa união que o Fluminense tem dentro e fora de campo, esse tempo de trabalho do Fernando Diniz, pode ser um grande diferencial nesse momento? Depende de como se encarar esse grande diferencial, porque eu acho que a Chimis tem seus méritos para estar aqui, sabe? Como falei, estamos falando das grandes campeonas de cada continente. Como falei, o Marcelo é um grande treinador. Todos conhecemos ele do tempo do River. E no caso do Etihad, tem os caras que jogam muito tempo na Europa, caras de um recorrido enorme, caras que têm sua experiência, que têm seu recorrido. Então, como falei, estamos falando dos Chimis que vão ser extremamente difíceis e nós estamos encarando esse primeiro jogo com essa importância, sabe? De focar bastante, de saber que não vai ser um partido fácil, que vai ser um partido que vai ser allí, que nós temos nossa melhor versão. Ares, a gente sabe que você vive um momento muito especial da sua vida, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Profissionalmente, enfim, tudo que aconteceu esse ano, pessoalmente, acabou de casar, enfim. E a gente sabe também que a sua própria família chegou a viralizar esses dias, começou a se despedir do Rio de Janeiro, numa ideia de não voltar mais pelo que pode acontecer na sua próxima temporada. Esse Mundial para você, ele é mais especial ainda do que para a maioria, do peso que ele tem, porque soa um pouco como despedida, talvez, do clube que foi mais importante da sua vida? Bom, aqui eu vou citar um pouco o Fernando Diniz, que eu acho que eu consegui pegar um pouco de algo que ele fala para nós, e o dia mais importante da minha vida é hoje. Então, eu trato de encarar cada dia com essa importância, com esse valor, e claramente que esse Mundial aqui é importante para mim, porque é meu primeiro Mundial, por o que significa, porque é um Mundial que eu consegui com o Fluminense, é o primeiro título de Fluminense, então é um Mundial extremamente importante para a gente, sabe? Nós estamos encarando com essa importância, eu acho que não sou eu, sino todo mundo aqui está com essa ilusão, sabe? de fazer um grande campeonato, de sonhar, nós somos um time sonhador, então, como eu te falo, claramente que para martirizar esses sonhos precisa de muito trabalho, então estamos aqui para trabalhar, mas claramente para sonhar, e eu acho que é bastante importante para todo mundo aqui. Nesse campeonato aqui, há muitos jogadores de nível Mundial, famosíssimos mundialmente, o Fluminense pode enfrentar alguns deles, o Haaland, o Benzema, o Kanté, vai estar o Guardiola, enfim, quero saber de você se os jogadores do Fluminense estão nesse mesmo nível, os jogadores do Fluminense são inferiores às grandes estrelas internacionais? Bom, cara, um pensamento particular meu, sabe? Você tem que se sentir também um deles, sabe? Você também tem que ter esse amor próprio, de se sentir também um dos melhores jogadores, sabe? Então, eu acho que nós estamos aqui não à toa, nós também temos nossos méritos, nós temos nossas virtudes, mas claramente que respeitamos, como você falou, são grandes estrelas, são grandes jogadores que estão em times muito bons, mas claramente que na hora do jogo, vamos fazer 11 contra 11, e vai vencer o melhor, o melhor preparado e o melhor que esteja. O Marcelo, que já jogou com tantos desses craques que ele falou aqui, já ganhou quatro vezes o Mundial, né? É ele que passa a confiança, que fala, cara, dá para a gente ganhar desses caras, dá para a gente ser campeão mundial, ele fala isso? Bom, Marcelo fala e também fala que temos que ter os pecinhos no chão, sabe? De ir passo a passo, porque como você falou, o cara que já ganhou quatro vezes, ele sabe um pouquinho a ruta para chegar até lá. Então, claramente, como eu falo, nós não estamos focando na final, não estamos focando na semifinal, porque sabemos que não tem final, se não tem semifinal. Então, claramente, que nós estamos focando em fazer um bom jogo na semifinal, em fazer uma partida correta, e, como eu te falo, claramente que está respeitando todo mundo que está aqui. Na pegada da pergunta aqui da Aline, a torcida do Fluminense está preocupada, obviamente, além desse Mundial, está pensando já ano que vem em Libertadores e sabe que pode ter despedido do André e do Nino. Hoje, tem alguma possibilidade de você ser negociado neste momento? Bom, cara, eu sou um cara que tenho um contrato aqui no clube até 2026, eu renovei ano passado, mas, claramente, que estamos próximos de uma janela que, cara, no futebol, como vou citar também o James que falo faz um tempo atrás, futebol é um deporte que muda muito, sabe? Como falei, eu estou feliz no Fluminense, claramente, mas, cara, eu não gosto de prometer coisas, como falei, porque eu tenho um contrato, sabe? Eu acho que seria irrespetoso ou estar falando outras coisas, porque, como falei no começo, eu tenho um contrato até 2026, mas só Deus sabe o que vai acontecer na frente, independentemente do que acontecesse, eu estou feliz aqui, eu vou tratar de desfrutar o maior possível este Mundial e, como falo, trato de desfrutar meu dia a dia. Bom, galera, eu estou terminando este vídeo aqui no centro de mídia, aqui no estádio King Abdullah, como vocês podem observar aqui, ao longo dos próximos dias, centenas, milhares de jornalistas vão passar por aqui. É onde a imprensa pode trabalhar, tem toda a estrutura aqui, muito boa, por sinal, e, como acabou o tempo de treino, a gente não podia filmar mais, eu deixei para finalizar este vídeo aqui. Até para poder falar com mais calma sobre o John Arias, né? A gente viu a forma como ele respondeu a essa pergunta, se ele pode deixar o Fluminense na próxima temporada, e, por que a gente fez essa pergunta? Porque há uma série de informações, de coisas que ficaram no ar nos últimos dias, que não fizeram legal o sinal de alerta no sentido de uma possível saída dele. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, algumas matérias foram publicadas dando conta de que o Zenit da Rússia havia feito uma proposta há um tempo e essa proposta foi rejeitada. E o Zenit nunca meio que saiu do páreo. E, certamente, outros clubes estão demonstrando interesse pelo Arias. Porque é evidente, por tudo que ele vem fazendo nas últimas temporadas, pela grande temporada, ele é um campeão da América e vai disputar o Mundial de Clubs. Então, é claro que é um jogador que, apesar de ter renovado o contrato recentemente, ele chama o interesse, ele desperta o interesse de muitos clubes. e, recentemente, houve também o episódio em que a esposa do Arias, eles se casaram recentemente na Colômbia, ela postou uma foto ali de um bolinho, que seria um bolinho de despedida, dando a entender que talvez ela não voltasse mais para o Rio de Janeiro. Então, pessoas próximas ali a John Arias deram a entender que isso pode acontecer. Mas, repito, o Fluminense não confirmou nada até o momento e o staff do John Arias também não. Então, estou explicando por que essa pergunta foi feita, porque a gente tem algumas informações de bastidores que caminham no sentido de que está rolando alguma coisa. E a resposta do John Arias, eu acho que corrobora para isso, porque ele não é assertivo. Ele não fala, não, estou feliz no Fluminense, mas ele não crava. Vou ficar no Fluminense, o futuro a Deus pertence. Foi o que ele disse, algo desse tipo. Então, é uma situação que é bom a gente ficar alerta, porque, obviamente, é um jogador muito importante para o time e a gente sabe que o Fluminense pode ter duas perdas também, igualmente importantes, a de Nino e a André. E o John Arias, tomara que não, mas também é fato que é um jogador que será alvo de muitos clubes nesta janela de transferências. Primeiro, sobre o Bruno Rodrigues. Saiu uma informação do Tietchan Fernandes, sei lá no site OGO, que o Fluminense teria feito uma proposta de R$ 26 milhões pelo Bruno Rodrigues. Eu fui atrás dessa informação para tentar confirmar se isso é verdade e não é verdade, tá? Pelo menos, pelo menos o Fluminense nega. O Fluminense nega veementemente essa informação. O Bruno Rodrigues foi um atacante que entrou, sim, em pauta entrou em discussão, como vários outros nomes são sondados pelo departamento do Scout. Houve uma sondagem lá atrás de um jogador que chegou a demonstrar que o Fluminense, pelo qual o Fluminense chegou a demonstrar interesse, mas as negociações não avançaram, tá? Então, não existe hoje possibilidade do Bruno Rodrigues vestir a camisa do Fluminense. Isso hoje, tá? Beleza, galera? Então é isso. Ao longo do dia a gente volta com mais informações aqui, direto do GEDAR. só não esquece de deixar o seu like neste vídeo, seu comentário e se inscrever no canal do LES. Chegue junto aí para a gente fortalecer essa cobertura que, sem dúvida alguma, será histórica aqui na Arábia Saudita. Tamo junto!